E aí galera, beleza? Eu sou o Everton Gomes e esse é o canal Compartilhar Faz Bem. O intuito desse canal é compartilhar um pouco do que eu aprendo aí na caminhada do dia a dia. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se e clique do outro lado no joinha e bora para mais um vídeo. Tô trabalhando em casa, aí ó, montando um telhado agora aí, estrutura metálica, sol rachando, céu azul, céu limpinho, sol quente, a máquina de soda já tá ali, pronta para trabalhar, paisagem linda. Vamos lá, né, voltar para o trabalho que a padura é doce, mas não é mole não. Depois ainda vão dizer que foi fácil, hein. É isso aí, vamos lá. Aí pessoal, nessa estrutura eu usei metalon 5030, perfil enrijecido 75mm e nos pilares eu usei tubo de 3 polegadas. Lembrando pessoal, eu não sou serralheiro, é a primeira vez que eu trabalho com solda, mas através de algumas dicas aí no YouTube eu vou pegar uma noção boa e deu tudo certo. É isso aí galera, como vocês podem ver, o telhado já está pronto, mais uma etapa concluída, graças a Deus. Pessoal, confesso a vocês que no começo eu fiquei com muito receio de colocar essas telhas aqui na minha varanda. Por quê? Porque todo mundo falava que o local que tem essas telhas esquenta demais, fica muito abafado por baixo. Mas como eu coloquei aqui o pé direito alto e o local que também é alto e é tudo aberto, ventila bastante, ficou aqui uma temperatura agradável. E aí pessoal, para instalar essas telhas é preciso usar parafuso autobrocante, parafusando a primeira bica, a do meio e a última. No caso, parafusando um e soltando a outra. O último parafuso vai ficar próximo ao primeiro parafuso da telha seguinte. E é isso aí galera, com o tempo eu vou estar melhorando aí a qualidade das imagens, mas eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui!